Qual é o nome do jogo? Americanas Qual é o nome do jogo? Água Qual é o nome do jogo? Americanas Manas? Semanas? Ah tá, pensei que tava fazendo um cocô Dia das Bruxas Olha o dia das bruxas Passar o dia das bruxas aqui Passar o dia das bruxas aqui Opa, já passei rapidinho já Você conseguiu dormir? Põe uma roupa nova, já volto Tá perfeitinho Americanas Corre pra lá ainda que pera Ainda tem flicanos ainda Tem remédio aqui Não é nada, é só americano mesmo Tá chovendo Tá chovendo, cara Tem que buscar um abrigo Corre buscar um abrigo então Americanas Onde eu vou? Onde você vai? Eu não sei onde eu vou Aqui, ó Fica embaixo desse abrigo aqui Então é isso aí Fui